Glória a Deus pela sua vida, que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso seja contigo Em apenas alguns minutos Deus vai falar ao seu coração E Deus me trouxe hoje uma caneta na mente E Deus colocou no meu coração que eu entrasse aqui e falasse para você Que hoje Deus vai assinar a tua vitória Você ouviu bem? Deus vai assinar a sua vitória Aquela causa na justiça que você tem Que você já não sabe mais para quem pedir socorro O advogado não consegue resolver O juiz não assina Está uma enrolação que você não aguenta mais O senhor manda te dizer, vou assinar Você está vendo essa caneta aqui? O senhor manda dizer, para ti, eu assino para provar que eu sou Deus na tua vida Pode contar os dias, porque vou eu assinar Vou eu decretar a tua vitória Você já cansou de esperar, mas é quando você está cansado Que eu me levanto do trono a teu favor Amém? Quando você pensa que eu não estou contigo É que eu estou do seu lado E operando eu, quem impedirá? Amém? Deus te abençoe, então me posse Em nome de Jesus Amém? Obrigado.